Olá, eu sou a Marina Nassim Bembeckteb Richter, advogada especialista em franquia. Eu vim hoje aqui para dar algumas dicas para aquelas pessoas que pretendem virar o franqueado de alguma marca, né? Ou seja, dicas para que ela possa avaliar o negócio e possa ter maior chance de ter sucesso naquele negócio que ela vai firmar. Primeira coisa, a pessoa precisa entender o que é uma franquia, tá? E aí eu vou entrar no artigo 1º da Lei 13.966. Por quê? Porque é importante o candidato, ele entender que a partir do momento que ele entra numa rede, ele está entrando numa rede que pertence a uma outra pessoa. A marca é de outra pessoa, o negócio foi desenvolvido por outra pessoa. Então não adianta ele achar que ele vai trazer inovações para o negócio não, ele está entrando num modelo que já está formatado, então ele vai ter que seguir regras, ele vai ter que seguir padrões. Se a pessoa não tem essa capacidade de seguir regras e padrões, talvez não seja o caso de seguir para uma franquia e sim começar um negócio próprio, né? A pessoa é muito empreendedora, muito inovadora, e aí ela fala assim não, eu não quero seguir padrão. Eu não quero seguir a receita que a franquiadora está me passando, eu quero criar. Então talvez não seja o caso, tá? Então, primeira coisa, eu vou falar um pouquinho da definição de franquia para que as pessoas possam entender um pouco sobre franquia e aí depois a gente entra nas dicas propriamente ditas. O artigo 1º da Lei de Franquia fala Esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franquiador autoriza por meio de um contrato um franquiado usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, ou seja, a gente está falando de uso de marca e pode ter também outros objetos de propriedade intelectual, sempre associado ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produto ou serviço. Então você vai ter a marca e você vai ter a distribuição de produto ou serviço que pode ser exclusiva ou não, né? Então você pode ser, de repente, vender várias marcas dentro do seu estabelecimento ou você pode vender uma determinada marca. E também o direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franquiador. Então você tem métodos de operação. Normalmente isso é transmitido para o franquiado através dos treinamentos, através dos manuais. E aí você tem que seguir. A franquiadora, ela te passa toda a informação e você segue aquele script para que o negócio tenha mais chance de ter sucesso. E aí é importante esclarecer que a lei deixa muito claro que existe uma remuneração que pode ser direta ou indireta e que não caracteriza a relação de consumo e não caracteriza vínculo empregatício entre o franquiado e nem com os empregados do franquiado, ainda que a gente esteja em período de treinamento. O que é importante de tudo isso? A pessoa entender que quando ela entra no sistema de franquia, ela não vai ser um consumidor do franquiador. Ela não vai ser um empregado do franquiador. Mas ela vai ser um franquiado que tem que seguir regras da franquiadora. Ela vai usar a marca e vai ter lá a distribuição de produtos que pode ser exclusivo ou não. E aí, feito esse panorama geral do que é o sistema, a pessoa vai avaliar. Tá bom, então vamos entrar um pouco no mérito de quais são as dicas para quem está entrando. Ou seja, eu entendi o que é a franquia. Beleza, eu quero seguir, quero ser franquiado de alguém. Então vamos para as dicas. Primeira coisa que a gente recomenda que o candidato faça uma autoanálise. Ou seja, você já teve algum negócio? Você sabe se relacionar com pessoa? Porque quando a gente tem um estabelecimento comercial, esse relacionamento é importante, tá? Então, por mais que você não lide diretamente com o público consumidor, né? Ou seja, você tem uma equipe que vai ter esse contato direto, pode ser que você tenha que substituir sua equipe e não só isso. Você vai ter que ter o contato com a sua equipe. Então, esse relacionamento com pessoas é um ponto muito importante. Se a pessoa fala assim, nossa, eu não gosto de lidar com pessoas. Talvez não seja o caso de abrir uma franquia. Ou talvez nenhum negócio que dependa de ter um relacionamento. Dependendo da franquia, você vai ter que avaliar. Você vai ter que trabalhar de segunda a segunda. Você pega a franquia de shopping, por exemplo. As lojas de shopping, restaurantes de shopping. Eles abrem de segunda a segunda. Abrem nos feriados. Então, você pega um shopping, ele fecha praticamente duas vezes no ano. Que seria dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Quando fecha, então, assim, a pessoa precisa avaliar se ela tem essa vontade. Porque às vezes ela fala assim, nossa, não, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar num escritório, que eu vou trabalhar de segunda a sexta. Que eu vou trabalhar até as 18 horas. Que eu não vou ficar trabalhando até as 22 horas, que é o caso de um shopping. Ou, então tá bom, vou procurar uma franquia que seja voltada para outro tipo de negócio. Você tem o perfil, né? Então, quando a gente... Quando você receber a circular de oferta de franquia, que é o documento que o franquiador deve entregar para os candidatos interessados em se tornarem franquiados, tem lá o perfil do franquiado que a franquiadora indica. Você vai ter que fazer uma autoavaliação para avaliar se você tem aquele perfil ou não. E, além disso, é importante que o candidato avalie se ele se identifica ou não com o negócio que ele está pretendendo. Porque, assim, não é o fato de eu gostar que vai dar certo. Mas, se eu não gostar, você pode ter certeza que aí sim que vai dar errado o negócio. Por quê? Porque como você vai dedicar tanto tempo para o negócio se você não gosta daquilo? Então, você precisa ter uma dedicação, você precisa ter uma sintonia com aquela operação que você vai começar. Segundo ponto, né, que é importante ser avaliado, são os investimentos. Então, o candidato, ele tem que ter em mente quanto ele tem para investir naquele negócio. Eu tenho X. Ah, para essa franquia que eu estava pretendendo, eu preciso de dois X. putz, então vamos riscar. Ah, para essa, o X vale. Eu consigo, com o meu dinheiro, montar o negócio. Legal. Então, vamos, essa franquia, de repente, pode ser o negócio para você. E aí, assim, um ponto que é importante lembrar é que quando a gente começa um negócio, muitas vezes, esse negócio leva um tempo para maturar. se você está com o dinheiro muito justo, e, de repente, nos primeiros meses de operação, aquela franquia ainda não está te dando lucro, aí você não vai ter dinheiro para se sustentar. Assim, começa um ciclo vicioso que pode ser prejudicial para o futuro do negócio. Então, assim, a minha recomendação como advogada que vivencia a franquia é tenha o valor do investimento e tenha uma reserva, né? Pelo menos para seis meses. Por quê? Beleza, se a franquia já começar rodando bem e já começar te dando lucro, legal. Você começa, já tem um dinheiro a mais. Mas, se você tiver que passar por aquele período de maturação, você está tranquilo. Por quê? Porque você tem a sua reserva. Outro ponto fundamental quando você vai decidir por um negócio é a avaliação do ponto comercial. E aí, assim, é complicado porque a gente vê alguns pontos que, de repente, com uma pessoa era sucesso e a hora que chega o outro não dá certo. Então, assim, ainda que você faça uma avaliação, isso jamais vai ser garantia de sucesso. Mas, se você faz o seu trabalho, o seu dever de casa de fazer essa avaliação prévia, pelo menos você consegue ter uma ideia. Então, você vai olhar, por exemplo, ah, é um shopping. Ah, quantos concorrentes tem? Cabe a minha operação ali dentro? Não cabe? Qual que é o fluxo de pessoas naquele shopping? Ou é uma loja de rua? Tem ponto? Tem lugar para estacionar? A franquia precisa de lugar para estacionamento? Não precisa? Qual que é o fluxo de pessoas que andam naquela região? Você vai fazer toda essa avaliação e principalmente avaliar os custos envolvidos. Porque, ah, legal, é um shopping bacana, mas, de repente, o investimento está lá na altura. E aí, com aquele investimento que você tiver que fazer, pagando luvas, pagando aluguel, você não vai ter seu retorno. Então, assim, também não adianta. Você tem que fazer um trabalho criterioso e, eventualmente, não está se encaixando, vai ter que descartar. Porque, às vezes, é melhor você demorar um pouquinho mais para encontrar uma coisa que seja adequada e você começa com um negócio bem feito. Então, assim, essa questão do ponto é fundamental. E aí, assim, encontrou o ponto, negociou, está com as condições adequadas, né, condições financeiras para aquele ponto, tem que ser firmado um contrato de locação. E aí, qual a recomendação? Esse contrato de locação, o ideal é que ele seja assinado por escrito e que ele tenha um prazo de validade de pelo menos cinco anos. Por quê? Para te garantir o direito de ação renovatória no futuro, se for o caso. Se você faz contrato de prazo de dois anos, três anos ou prazo indeterminado, para você ter, no prazo indeterminado, você não vai ter direito de entrar com a ação renovatória. No caso de prazo curto, de dois, três anos, para você ter o direito da ação renovatória, você teria que ter contratos consecutivos de forma que a soma consiga atingir os cinco anos no mínimo. Então, é importante esse cuidado, por quê? Porque aí, imagina, você trabalhou por cinco anos, vai, você fez um contrato de quatro anos, você trabalhou por quatro anos, aquele ponto está super legal, você está começando a ganhar dinheiro com aquele negócio, aí chega o locador e fala assim, ah, não vou renovar com você. E aí, você não tem como obrigá-lo a renovar. Se você tem um contrato de cinco anos e cumpre lá todas as outras determinações da lei de locação para entrar com uma ação renovatória, 12 meses a seis meses antes do vencimento, você entra com a ação renovatória e aí você mata o seu problema. Você entrou, aí vai estar lá na justiça, mas se você tiver cumprido a lei, o juiz vai determinar que o locador renove o contrato com você. Se você não tem, cumpre os requisitos da lei de locação e um deles é o prazo de cinco anos, você não pode, se você entrar com a ação, você não está cumprindo os requisitos e a sua ação vai ser julgada em procedente. E aí o locador pode simplesmente virar e falar, não quero renovar ou você quer renovar, o aluguel era cinco, agora é 15. E aí pode ser que o negócio fique inviável. Então, essa questão do ponto é muito importante. Outro ponto fundamental é conhecer o franqueador. E uma das formas de se conhecer o franqueador, obviamente, através do site, você tem hoje a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que ela te dá algumas opções de franqueadores que são associados e que têm boas práticas, boas políticas, mas aquele franqueador que você se interessar, ele tem que te entregar a circular de oferta de franquia, que é um documento que é exigido pela lei de franquia. O artigo 2º da nova lei de franquia exige que o franqueador entregue a circular de oferta. A lei anterior já exigia a entrega desse documento, tá? A lei nova só ampliou algumas obrigações do que deve constar dessa circular. E aí, dentre uma série de informações que tem ali, como histórico, investimentos, valores que vai ter que ser pago para o franqueador, tá a relação de franqueados e ex-franqueados que eu entendo que é uma das obrigações mais importantes do candidato avaliar. Por quê? Ele vai pegar o telefone e vai ligar para aquelas pessoas que estão na rede e para as pessoas que se desligaram e tirar dúvidas sobre a operação da franquia. É óbvio que o candidato tem que fazer um filtro? Tem, tá? Estou ligando para um ex-franqueado. É óbvio que o ex-franqueado não vai ficar falando mil maravilhas sobre o negócio. Se ele se desligou, provavelmente, no caso dele, não foi um bom negócio. E por isso, você tem os franqueados que estão na rede ainda. E aí, você pode ligar para os franqueados e você vai avaliar o que os franqueados que estão na rede falaram, o que os franqueados que se desligaram falaram e você vai colocar tudo aquilo na balança para entender. E é importante que, assim, pequenos detalhes que você entenda que são importantes para a sua operação sejam tirados as dúvidas com os franqueados que estão na rede. Então, por exemplo, ah, olha, eu queria uma franqueadora que viesse me visitar na minha loja. Então, eu vou perguntar, franqueado, a franqueadora vai visitar? Com qual periodicidade? Ah, não, a franqueadora não vem. Ah, então tá bom, então eu já sei que não vem. O franqueado, como que é o treinamento? Ah, não, a franqueadora dá bastante treinamento, mas os treinamentos são todos virtuais, que hoje em dia, desde que teve a pandemia Covid-19, eu acho que vai ser uma coisa que muitas vezes vão adotar, treinamentos virtuais, e que eu particularmente acho que vai ser muito melhor para todo mundo, né, porque você tem um custo muito mais baixo e fica muito mais acessível. Imagina a franqueadora que tinha que fazer um treinamento por mês e todo mundo tinha que se deslocar, viajar, para participar de um treinamento e agora você consegue através de um vídeo participar. E de repente aquele treinamento que era mensal vai poder ser numa periodicidade muito menor. Então, assim, essa circular de oferta de franquia, ela traz informações muito importantes e o candidato precisa ler, entender, avaliar, se for o caso, negociar. Por exemplo, a circular esclarece a questão da cláusula de não concorrência. Se for o caso, se ele já tiver um negócio concorrente, se ele pretender abrir outros negócios concorrentes, ele já tem que negociar desde já. Por quê? A partir do momento que ele assinou um contrato que tem uma cláusula de não concorrência e ele optou por não negociar, ele tem que respeitar aquela cláusula. Por quê? Porque se ele desrespeita a cláusula, ele pode ser penalizado nos termos do contrato. Então, a circular é um documento muito importante, ela já veio desde a lei anterior de franquia justamente para dar essa transparência para o negócio, que é justamente para o candidato poder avaliar e entender onde ele está entrando antes de começar qualquer investimento. Ou seja, eu avaliei e aí tudo bem. Ah, legal, eu quero seguir, vi todas as informações, conversei com os franqueados, com esses franqueados, analisei o contrato, estou tranquilo, vou seguir? Tranquilo, vai, segue com a assinatura do pré-contrato ao contrato, pagamento da taxa e assim por diante. E aí, por fim, eu queria falar que o franqueado ele precisa entender qual que é a sua função no negócio e se é isso que ele quer, né? Por quê? Algumas redes, o franqueado é um investidor, então ele vai ter um gerente que vai estar ali e ele vai ficar muito no back office, fazendo uma parte mais financeira, lidando com o gerente. Mas em muitas franquias, até por uma questão de custo, o franqueado vai ter que estar no dia a dia, ele vai estar dentro da loja, ele vai estar atendendo o cliente, ele vai estar eventualmente substituindo um cozinheiro quando o cozinheiro faltar, ele vai substituir o vendedor quando o vendedor faltar. Então assim, o franqueado ele precisa entender qual que vai ser a função dele no negócio e se ele está satisfeito com isso, se é isso que ele quer para a vida dele. Por quê? Franquia é um bom negócio? Com certeza é. Se não fosse, a gente não teria os números crescentes que qualquer um pode acessar o site da BF para ver que graças a Deus tem crescido e eu particularmente eu sou advogada, trabalho com franque há muitos anos e assim, eu tenho experiências muito positivas e eu falo que se eu tivesse que abrir um negócio certamente seria uma franquia. Por quê? Porque já vem tudo formatado, toda a receita do bolo, tudo, eu vou, recebo treinamento, recebo indicação dos fornecedores, é tudo muito mais fácil do que você começar um negócio do zero no qual você vai ter que desenvolver o produto, o fornecedor, o layout, tudo, tá? Mas, assim, apesar de ser um negócio interessante, franquia é um negócio de risco como qualquer outro negócio, tá? Então, não é porque você assinou um contrato de franquia que o risco foi excluído, não foi, o risco existe, até porque, infelizmente, algumas coisas acontecem e a gente pode pegar caso recente, a pandemia que o Brasil e o mundo viveram. Então, assim, você pega a pandemia, as pessoas estavam vindo numa crescente e, de repente, fecha todos os estabelecimentos. Então, assim, as coisas podem acontecer, então, assim, o risco sempre vai existir. E aí, eu vou dar um outro exemplo. De repente, você tem uma loja num ponto super bacana e, de repente, tem uma obra pública, vão construir um metrô naquela rua. E aí, sua loja que tinha um baita do movimento fica ali no meio de uma obra que não tem mais circulação de pessoa e você tem prejuízo com isso. Então, assim, o risco existe como em qualquer negócio. Mas, assim, você tem a receita do bolo, você tem essas informações. Numa relação de franquia, você tem um casamento entre franqueado e franqueador. É importante que esse casamento ele tenha, assim, seja com animosidade, né? Então, assim, obviamente, se eu estou sentindo falta de alguma coisa, eu tenho que cobrar, falar franqueador, ó, você pode me dar de novo treinamento sobre esse assunto? Eu acho que eu não peguei direito a informação. Por quê? Porque assim a relação vai perdurar e assim o negócio tem mais chances de dar certo. Então, é importante que o candidato ele avalie todos esses pontos que eu coloquei aqui. e não só isso, depois que ele avaliar e que ele decidir que ele vai assinar o contrato, quando tiver recebido a circular de oferta, contrato um especialista para ajudar a entender se a circular está seguindo os termos da lei, analisar o contrato, obviamente que o advogado ele vai acabar indicando, olha, tem uma não concorrência, tem isso. E assim, algumas cláusulas o franqueador não vai mudar, mas o candidato ele sabe que tem aquilo no contrato dele. Por quê? Porque a franqueadora ela tem que pensar grande, ela tem que pensar em proteger a marca dela, pensar em proteger o sistema de franquia. Se a franqueadora começa a dar muita liberdade para um franqueado, isso pode afetar a rede como um todo, ou seja, esse franqueado que está fazendo alguma coisa que está errada, de repente, vai afetar o outro franqueado que não tem nada a ver. Então, assim, tem que ser feita toda essa avaliação e tudo bem, a partir do momento que você fez toda essa autoanálise, analisou a documentação, decidiu seguir com o negócio, legal, seguiu com o negócio, começar o negócio focado, com dedicação, seguindo as regras e, obviamente, toda vez que tiver alguma necessidade, tentar buscar o apoio da franqueadora. Por quê? Porque, infelizmente, os franqueadores, eles não conseguem saber de demandas específicas dos franqueados. se o franqueado chega e pede ajuda, a franqueadora tem como auxiliar. Se o franqueado não pede ajuda, a franqueadora pode nem saber que ele está com problema. Então, é importante que isso seja levado em consideração. Eu espero que minhas dicas tenham ajudado e eu fico à disposição para caso de outras dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários. Meu e-mail é marina arroba nbadv.com.br E obrigada. Legenda Adriana Zanotto